Mentira, Luiz Araújo, por favor! Luiz Araújo não jogou nada ontem, mas fim do primeiro tempo, 1x1, já troquei de lugar, fiquei no lugar mais top. E aí o Gabigol entrou, outro que não fez nada no jogo. Mas, e o Sotelo botando o Flamengo na roda, né? Jogou muito ontem. Olha o trepa, trepa, olha o toque, ele é lindo! Vai pro Flamengo, Sotelo! Até o balão entrou em campo e o Bruno Henrique não! Depois do meu super comentário, o Flamengo tava tentando, mas acabou que a gente levou o virada do Santos. Simplesmente o Flamengo levando sufoco do Santos que tá lutando pra não cair. Acho que eu nem preciso traduzir o que eu falei aqui e o jogo começou a ficar pegado e o Bruno Henrique foi expulso depois de uma linda saída do Sotelo e eu fiquei indignada. Muita gente tá torcida pro Flamengo, começou a jogar garrafa em campo no juiz, aceitou alguns jogadores e os jogadores ficaram revoltados. Esse é o Gabigol e o Bruno Henrique putaços com a gente e eu super decepcionada, né? Porque eu já sabia que não dava mais pra ganhar. Fim de jogo, 2x1 pro Santos, que vergonha! Fim de jogo, 2x1 pro Santos, que vergonha!